Olá amigos que estão aí no YouTube curtindo alguns vídeos nós do canal TV Jukebox hoje estamos aqui no trevo de Mariópolis para mostrar para vocês essa curiosidade aqui um trator antigo da marca Fordson olha só ele era um trator que funcionava a manivela rodas de ferro não tinha pneus naquela época então aí ó um trator muito antigo ele fica parado aqui no trevo de Mariópolis está aqui para quem quiser parar aqui olhar ver tirar foto é isso aí ó e esse que era o Fordson Major e aí 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 a visitação pública aqui no trevo de Mariópolis Paraná aí e aí e aí e aí a modera aí e aí ó a relíquia muito antigo com certeza valeu meus amigos a força aí pro canal TV Jukebox deixa seu like e se inscreve no canal valeu e até a próxima Tchau